Olá a todos e bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje, dia 22 de maio, dia do autor português, eu vou aproveitar a efeméride para vos recomendar uma autora portuguesa que eu descobri recentemente e que acho que devem, pelo menos, conhecer um bocadinho da obra dela e perceberem quem é a Isabel Rio Novo. O livro que eu vos trago hoje é A Febre das Almas Sensíveis, mas a Isabel escreveu antes deste O Rio do Esquecimento e, mais recentemente, uma biografia da Agostina Bessa Luís chamada O Poço e a Estrada. Este e O Rio do Esquecimento são editados pelo Dom Quixote e a biografia é pela Contraponto. Este livro foi, eu diria que, avidamente sugerido pelo Google, mas eu já não me lembrava muito bem qual era o tema. E então qual é o tema deste livro? O título é algo poético porque o livro também o é, de certa forma, mais na forma como é narrado e escrito do que propriamente a história, mas... Temos aqui um Portugal dos anos 40-50, um Portugal pobre, um Portugal cinzento, quando digo pobre não é só economicamente falando, mas pobre a nível da higiene, da saúde, da ciência, socialmente falando também, e por isso era um Portugal frágil. Não é de espantar por isso que tanta gente, nesta altura, tenha sido afetada pela tuberculose. Aliás, famílias inteiras foram afetadas pela tuberculose de uma forma ou de outra e acho que muitos de vocês, provavelmente, têm histórias destas na família, nos lábios santos passados, porque, de facto, muita gente no Portugal desses tempos viveu afetada por isto. Nesta altura, como não havia cura para a tuberculose e como quando ela passou a existir demorou a chegar cá por toda esta pobreza, era muito comum isolar os tuberculosos, os pedísicos, em sanatórios, normalmente em pontos altos e, neste caso do livro, falam principalmente do sanatório do Caramulo. Aliás, o próprio Salazar volta e meia visitava este sanatório e os tuberculosos que lá estavam. A Isabel Rio Novo pega, então, no caso de uma família em específico, constituída por pai e mãe e três filhos, uma família com as suas fragilidades, com as suas nuances, com as suas particularidades e a forma como esta família vai lidar com a tuberculose no sonho dela é um dos pontos principais deste livro, mas não só. Esta é uma família, mas existiriam muitas outras, cada uma com as suas particularidades, mas que, no fundo, tinham que lidar com o mesmo fantasma que era a morte iminente, no fundo. Parece que contei a história toda. É engraçado como este livro é, teoricamente, fácil de resumir, pelo menos na sua essência, mas depois vai tendo muitos episódios que acabam por colorir uma história cinzenta sobre algo da nossa história que evitamos falar. É um passado muito recente. Tudo que seja passado recente, as questões de saúde, a questão da guerra colonial, penso que ainda falámos delas com pinças e como se isto não fosse a nossa realidade, como se isto não fosse sobre Portugal, como se fosse sobre um país de terceiro mundo, quando não foi assim há muito tempo. E dá-nos vergonha. E acho que é por isso que nos custa falar destes assuntos. A Isabel Rio Novo, que é uma escritora do Porto, ela tem formação numa série de coisas, nomeadamente em História da Cultura, em Literatura Comparada, e nota-se perfeitamente que ela tem esses conhecimentos todos. Ela dá até aulas de escrita criativa, porque ela escreve, assim, de uma forma isímia. E fiquei agradávelmente surpreendida quando fomos vê-la a espinho numa apresentação, numa espécie de um debate, numa troca de ideias, sobre o Poço e a Estrada. E a forma como ela fala, como ela se expressa na oralidade, é exatamente a forma como ela escreve. Ou seja, enquanto muitas vezes, quando somos apanhados, prevenidos, temos por hábito estar aqui a pensar ou corrigir os tempos verbais, há aqui coisas na gramática que nos falham. Ela não, aquilo sai naturalmente. Nota-se que ela é fluente não só na escrita, mas também na oralidade. Tem uma fala muito serena, muito coerente. Mesmo quando ela se desvia daquilo que lhe foi inicialmente perguntado, ela volta ao tema principal muito facilmente. Não nos perdemos e acho que aí ela também está de parabéns. Não costumo ler biografias, nem nunca sequer ler nada de Agostina Bessa Luís, mas já ouvi dizer que a biografia está muitíssimo bem escrita e, aliás, já me disseram que se calhar é melhor começar pela biografia de Agostina e depois ler as obras dela, porque se calhar vamos entendê-las melhor. Gostei apenas de uma curiosidade que a própria Isabel Rio Novo partilha, quando fala sobre essa obra que lhe consumiu tanto tempo. Ela diz que Agostina conheceu o marido através de um anúncio que ela própria colocou no jornal à procura de um senhor culto para conversar, algo que era tão à frente no tempo de Agostina. Confesso que só por aqui já fiquei com vontade de ler alguma coisa de Agostina, porque uma senhora que é tão à frente no seu tempo que diz não, não, eu é que vou escolher o meu marido, eu é que vou encontrá-lo, não vai ser um casamento arranjado. Isso é tão à frente no seu tempo que acho que diz muito sobre Agostina, apenas um exemplo, Isabel Rio Novo obviamente não contou o livro todo, mas acho que já dá para ficarmos deliciados com Agostina. Por isso eu despeço-me com esta sugestão, reitero que devem ler autores nacionais, não pensem que os autores nacionais são todos, como os clássicos dizemos na escola, alguns são bastante diferentes, algum lado se agradar certamente, seja em que género ou literário for, e embora a Febre das Almas Sensíveis eu diria que não é um livro para toda a gente, é pelo menos um tema que toda a gente devia conhecer minimamente, é uma forma de termos umas noções da nossa história, um livro muitíssimo bem escrito, que nos ajuda também a dominarmos a nossa própria língua e que sem dúvida é uma escritora que vale a pena conhecer melhor. Tenho pena que não seja mais conhecida de facto, quem sabe um prémio leia no futuro, talvez venha a colocar mais nas luzes da revolta. que eu acho que a Isabel merecia. E pronto, por hoje é tudo, eu despeço-me desejando boas leituras, sobretudo em português, e vejo-vos num próximo vídeo. Adeus!